Sexta-feira, Viernes, dia regido por Vênus, beleza, valor, prazer, amor Sábado, Saturday, dia regido por Saturno, desafio, lição, poder, determinação Domingo, Sunday, dia regido pelo Sol, papel, essência, desejo, consciência Segunda-feira, Lunes, dia regido pela Lua, raiz, feminilidade, memória, sensibilidade Terça-feira, Martes, dia regido por Marte, força, iniciativa, luta, conquista Quarta-feira, Viernes, dia regido por Mercúrio, raciocínio, expressão, inteligência, comunicação Essa é a semana E um ponto de vista mais mágico, mais astrológico Mais natural E talvez, só talvez, se a gente seguir assim Sabendo um pouco de tudo A gente consegue ser mais feliz Talvez, talvez, eu não sei Eu quero acreditar que sim